Ei, Mox, Alain Bruxo, Luiz Sojas Citoi Music, recémes novidades Cheia a parte dos sentimentos, porque é o menos Importante nos via, mas por sexo Durou o atraso, mas não foi o acaso Hoje parece um louco, mas eu contigo caso Coração bate, tipo que houve embate Madame Lé em casa, já fez a sua parte Hoje, nos olhamos estranhos Com a frieza, mas são apenas danos Das atitudes negativas que eu sempre tive Desde a escolha errada boa que eu sempre fiz A culpa não atua, é clara toda minha Porque foi eu quem andou fora da linha Não dá-se bem, ninguém entende o porquê O sentimento muda quando nós conhecemos alguém Muda a nossa história, trajetória Cada um no seu caminho, lembranças da memória Bati no fundo, senhor da banto, man Mas foi tu que aliviaste o estresse deste man Não fiz o mesmo, por ti mulher Fui egoísta, troquei-te por outra guerra Pra mim já deu Pra mim já deu Não dá pra ficar desse jeito Pra mim já deu Pra mim já deu Vamos acabar esta relação Eu nunca fui de comício Nem é preciso Largar-te pra me vir esquisito Fiquei habituado As cruvas do teu corpo Se tu bazares Eu me perco nos copos Cada chapada que dei no rabo deste troço Ainda me lembro quando tu beijavas meu pescoço Sexo muito grosso Te deixaram no poço E é por ti que eu virei um rapper muito louco Sentimento bate Sempre cá no fundo Então senti Eu te juro Viro vagabundo E eu senti Que senti Ficou longe de mim Então senti Meu coração Não estás a sentir Especial Ou seja O tal Quer dizer Nem estou pronto Para terminar Mas o que fazer Vamos terminar Não há mais tempo Para salvar o nosso lar O Príncipe Morgan Já lançou uma carta Para ti E ele bem disse Que eu preciso de ti E tu de mim Nem podemos fingir Mas faquem Recémes novidades Cerca-te é um desperdício Viraste um vício Esse teu corpo que é obra de artifício Era pra ser a nossa história Mas a nossa química Ficou complicada Tipo o cálculo em física Sem sentido Perdi os meus sentidos Sem saber o que tu Antes vinha e sentido Nos sentimentos que dizias ter sentido Se tivesse ouvido Não tinha me arrependido Pra mim já deu Pra mim já deu Não dá pra ficar Desse jeito Pra mim já deu Pra mim já deu Vamos acabar Esta relação Eu nunca quis que fosse assim Yeah Hey Hey G fala pra ela Que tamo a ser um casal imperfeito Nem tem mais volta Erramos minendo suas escolhas E hoje há quem chora Eu sou eu, e eu estou Ei, mox, eu sou Jesus Star Music Studios Coroações Sincan Production